E aí galera, vou cobrir com você agora a Jitsu Squad É um jogo que foi lançado dia 29 de março de 2022 Rodei para computador, Xbox, Playstation e Nintendo Switch Ele na verdade teve um financiamento coletivo Em 2020 falhou, em 2021 conseguiram juntar quase 110 mil euros Então o jogo teve um financiamento coletivo Teve um dinheirinho inicial para acontecer Ele é desenvolvido pelo estúdio holandês Tanook Creative Studio Pelo que eu vi, o primeiro jogo deles, a menos comercial Atenção de plataforma de computador, não tem nada no Steam deles anterior Espero que venha um próximo aí deles E é um joguinho que é o que? É um beat'em up, né gente? É aquele estirinho clássico lá da década de 90 Que você vai andando batendo na galera que vai aparecendo na tela Spamando o botão, aquela coisa toda que a gente está acostumado Ele tem alguma coisa relativa a transformações, tá? Não sei se são personagens humanos que se transformam em bichos ou algo assim Tem algumas influências também específicas, tá? Do Marvel vs Capcom, assim como outros jogos Inclusive da Capcom também, pelo que eu pude ver Em relação à jogabilidade, em relação a alguns sisteminhas Vamos ver como é que é isso na prática Estou meio curioso Sei que ele tem alguns timings que lembram um pouco de um jogo de luta mesmo Em alguns sentidos, tá? Então, ele pode ser um jogo beat'em up clássico Mas também vai ter alguns fatores aí que vão diferenciar ele, por assim dizer Do beat'em up clássico e talvez ir para uma linha mais jogo de luta Não sei se nos combos, né? Em alguns golpes, ataques especiais Tipo baixo, frente, soco, né? Claro que tem beat'em ups que tem esse tipo de coisa, né? Também desde lá de trás Mas pelo visto ele vai ter um pouquinho mais do que o usual Essas influências A cooperação dele, gente, é local Para ter quatro jogadores Além disso, dá para um jogador ficar no teclado e mouse se necessário Acho que só no teclado, na verdade E outros no controle, tá? Então se não tiver controle para todo mundo Dá para pelo menos um player ficar no teclado aí Tranquilo? É isso, gente Tem uma música tema no jogo Rapaz Legal, vamos começar Opções rapidamente Alt de botão, ó No controle ele mostra isso aqui Então você vê que vai usar os quatro face buttons E os quatro botões traseiros também, né? Legal O teclado, deixa eu ver se muda de frente Se aparece diferente Ele não está deixando entrar no teclado agora Porque eu entrei com o joystick, beleza Mostra mensagem de unlock Barra de inimigo, dividido inimigo Pro quadril me desativar Vou ser desativado Muitas coisas de preferência Áudio, volumes Acessibilidade Dá para tirar o screen shake, né? Que é tremer tela Estrancar tudo, ó Quem não quiser ter que destrancar manualmente Pode habilitar aqui Tipo um cheatzinho, né? Legal, legal, legal Aí a gente tem o modo treino Acho que é para treinar combos Coisa assim, né? Como o jogo tem essa influência de jogo de luta E pode ser algo nessa linha Vamos lá no modo história logo Três dificuldades, gente Essas dificuldades aqui são sacanas Porque eu não sei o que é easy, normal e hard Eu vou assumir que seja easy, normal e hard, né? Talvez sim, talvez não Uai Por que dois players? Deixa eu ver Apertei X no teclado e saiu, tá? Sabia que era o X Porque eu tinha maior acessação no teclado Aqui estão os quatro personagens Não sei se vai destrancar mais personagens depois Talvez não Vamos começar com esse que é Entre aspas, provavelmente o principal Quatro jogadores locais, né? Suporte, depois eu testo o copy local dele Se puder trocar de personagem Entre as fases eu troco também, tá? Para poder mostrar mais de um Caso contrário, eu só testo os outros Na hora de testar o copy mesmo, tá? Essa é a história de uma legenda estatua Que chamada o Kusanagi Stone Uma pedaço escondida Containdo a alma de um poderoso demon Que pode gerar poderes de poderes Para aqueles que se abençam Agora, um buraco chamado Origami Que chamou antiga guerras Para encontrar ele a pedaço Como recompensa, ele promete Endless poder Usando meus próprios poderes místicos Eu consegui salvar quatro souls Da sua calamidade Herói, Baby, Jazz e Aros Together, eles são a Jitsu Squad Eu não boto fé que o personagem chama Baby Cara, pelo amor de Deus Tá o cara tirando o catar do nariz Que aquilo ali É isso mesmo Tudo zoado, né? Vamos ver Qual é o seu andar analógico ou no digital Não tem andar analógico, tá? Nossa, cara lá você não vai matar eles Tutorialzinho Ah, que legal Que bacana Aí tem um dashzinho, né? Analógico que é meio esquisito de fazer Eu acho que combina mais com o digital mesmo O digital é funcionar isso Pulo O controle aéreo do pulo é bem ruim, tá? Ou você pula pra frente Ou você pula parado Tem um meio termo Não tem um pulo menor Não tem um esquisito Vamos lá Ah, que sequência Um pouquinho Eu posso pegar com o right button Ah, legal, bom, né? Nos diálogos eu posso acelerar ou pular Durante uma sequência Espere um pouquinho E espere dar uma aura Hyperchains Ah, olha isso Eu apertei os mesmos ataques Só que eu não apertei tão rápido Ele está spamando Deu um time certinho Você faz rápido, faz isso Eita caramba Ó, já liberei um golpe aqui Não sei por que cargas d'água Mas é um Shoryuken, né? Ó Eu adoro o Biremato Que tem esses golpes assim Tempo, isso Isso, tem que vazar Entendi que esse relógio Vai pegar o dinheiro? Não entendi Por causa do relógio Ah, um Skrull que dropou Que subiu de nível personagem Aí você pode executar Tactaques especiais No meio de um combo regular Dar o Hyper Legal É o Pandinha, cara Que legal a animação Mais coisas Parry Nossa, um Parry Num Biremato É raro, hein? Ultra-Ataque Multi-Hit Pode ser cancelado Parry Chain Special Dash ou Jump Pode cancelar tudo Parry Chain Cada vez que você dá um Parry Você ganha bônus de dano Perde Parry Para continuar Parry é ou Right Trigger Ou Rull e Ataque Parry, vamos ver Vai dar um Counter Automático É uma janela bem grande Você viu, né? Eu fiz bem antes Muito agradável, cara Nossa Fantástico O lance do pulo Que eu tô achando Meio ruimzinho, sabe? Só isso O resto tá Suave Eu interrompi os caras Esse aqui deve ser scroll Pra passar de nível Talvez, né? Provavelmente é isso Muito agradável Muito agradável Na verdade, top Alize Assiste Assiste Vai ser aquela coisa Do Marvel's Capcom, né? Ó, dá pra pegar aqui Peguei com o botão de arremesso, tá? Sá caramba Pra bloquear de costas Provavelmente não, né? Ah, dá pra dar grab no inimigo também, ó Tinha que só o inimigo caísse Olha a cara Dá pra dar ataque correndo Tá, fiz muito Morri Se fazer parry Me ferrei E aí Tá, fiz muito Bastos O segundo É muito legal o cenário também, dá vontade de ficar oferecendo tensão em cada coisa. Mais uma coisa, a gente precisa receber arma secundária, olha isso, tirando uma barra de weapon, disparando aleatoriamente para os inimigos. É o Y, tem uma barra da arma ali. Você pode intercalar ataque normal com ataque com arma. Dá para usar no ar. Dá no vento, gasta também, viu? Esse lance do relógio eu ainda estou meio perdido, por que faz isso? A equipa arma também melhora seu personagem, aperte o menu pause para ver os movimentos, legal. Agora que vai ter no vento, gasta, então cuidado para não gastar testando. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah! Vamos lá! Vamos lá! Que lindo cara! Olha os grabzinhos no ar. Olha, você me emenda, cara, no ar de boa, cara. Olha isso, deixa eu recuperar um pouco a barra da minha arma, ó, tô esperando. Ai, caramba. É muito bom, né? Meu Deus. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Aqui! Esse relógio sempre me deixando confuso, cara. A única coisa que eu entendi no jogo. Apenas um pequeno ninja? O que é isso, modo fácil? Apenas um pequeno ninja? Apenas um pequeno ninja? Apenas um pequeno ninja? Tá de nível de novo. Ó, reverou o B. Deve ser uma barra que vai gastar, algo assim, né? Imaginei que ia ser um especialzão, mas não sei o que gastou. Ah, essas bombas sempre. Ó, enchendo a minha barra de arma. Vou matar esses caras aqui do posto. Ó, enchendo a minha barra de arma. Olha a música, cara. Animações, tudo muito legal. Os corezinhos. Olha isso, cara. Que massa. É um trabalho foda que fizeram. Limpo. Continuar. Não deve trocar de personagem. Vamos ver. Vamos fazer um teste. Vai trocar. Fazer uma fart que eles não podem recusar. Tá caramba. Cada fase vai ser um inimigo completamente diferente. Eita, que difícil. Ah, sabe o que eu falei? Olha. Ah, vem inimigo de outros planetas. Legal. Eu tomo ataque e não tomo animação. Nem nada. Nem parece que tomei ataque, né? Tá caramba. Louco. Olha uma vida extra. É, vou ter que continuar aqui. Eu acho que ter que voltar para o menu. Para o personagem, né? Se eu testar o copo, eu faço isso. E eu usei sem querer. É porque eu boto errado. Olha a desanimação, cara. Legal. Ele vai ter que voltar para o banco. Não vou me lembrar. Vou jogar. Vou jogar. Não vou jogar. Não vou jogar. Não vou jogar. Não vai jogar. Não. Não vice-versa. Está caramba. Não vou jogar. O que é que eu fiz isso? Legal cenário, cara. Algum punk que se esqueça desse lugar? Talvez eles todos vão para casa para colocar mais gregos em suas mãos. Ei, olha! Eles têm um arcade aqui! Arcade, 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 Arcade! É uma coisa meio Looney Tunes isso aí. Minigame? O que será que é? Caramba! Corre de novo! Caramba! 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 Oi, peraí, olha isso. Oi. Ai, caramba, perdi. Agora é só a pontuação, né? Não parece que vai ter progressão permanente fora esse sistema dos pergaminhos, não, viu? Vou dar um pause aqui já, já, pra ver o lugar que mostra, né, os comandos, ter uma noção. Que mostra que vai estar trancado, né, vamos ver. Vamos ver? Ó, restart, move list. Ó, destranca no nível 4. Aí combos, tal, ataques especiais, ó, nível 3, 5, 6. Esses ataques com arma, né, só isso. Ó, daí tem um segurado, ó, dá pra segurar. Aí tem um desconhecido que é uma arma, né, outro de outra arma. E instância, estado de fúria também, rank 4. Então ainda vai ter aqui, o estado de fúria, né? Um ataque básico aqui, diferente. E especiais. Né, fora pra cima X, deve ter pra baixo X, sei lá o que. Me lembra um pouco o zero, né, nos jogos do Mega Man X4. Em diante, se eu não me engano, tem essas coisas. Legal. Então esse é um move list. A gente tem aqui, ó, restart, mudar planeta. Né, escolher outro planeta. Tem que começar a fase, né, ou ir a outra fase. Voltar pra planilhão. As opções aqui é igualzinho lá no início. Tranquilo, né? Eu tô com zero vida, gente. Ó, recuperei. Por pouco. Tá carregado, mano. Tá caramba, eita, caramba. Nossa. É, de novo. Meu Deus, meu Deus. Não sei se compensa ficar usando sempre, né, mas... Não gastar nada, né, só carrega a barra toda hora. Sem velocidade, eu vou carregar ela de novo. Ó, eu tô quase passando de nível. Ai, fui. Tá caramba, deu um capetão aqui. Sem fazer, cara. Sou ruim, mas tem meus momentos. Vamos botar a arma, será? Vamos botar a arma, hein. Deixa eu botar a arma, hein. Ah, de novo. Deixa eu botar. Deixa eu botar a arma. Tá. E o que? O que é isso? Ah, barra de arma de novo. Que é pra essas paradas, né? Pô, tô vacilando. A coisa que mais me incomodou foi o controle aéreo. Em seguida, assim, o ataque correndo também não é tão legal como costuma ser, sabe? Ele meio que vai muito longe, você não consegue fazer uma distância intermediária. Olha lá. Eu passei pelo inimigo, sabe? Eu quero bater no inimigo, eu não consigo. É diferente do usual, né? Aí, consegui pegar tudo. Ó, entrevista de emprego. Ó, o cara fez um cocôzinho e foi embora. Muito legal o cenário do jogo, cara. Chefe. O que é seu chefe? Cartunilidade. e olha que cara essa referência Eita Olha que massa, cara. É uma mistureba de influências, né? A barra de vidro dele embaixo. Olha, faz contra-ataque, rapaz. Olha. Ele é mais legal que o meu. Ave. Vou acertar ele. Acertei. Ai, capiroto. Olha isso. Boa fase, ó. Me matou. Acho que vai estar game over aqui, gente. Olha, ele recuperou. Deu um air recover. Vamos tomar combi finito, né? Ah, capiroto de novo. Tendo da counter aqui. Olha isso, velho. Também faz combi finito. Se ele fica imortal durante aquela fase, me vacilei. Caramba, velho. E agora? Olha. Game over. Não consegui matar o chefe. Bom, a gente tem a opção de restart e voltar pro título. Ah, meu Deus. Passando vergonha aqui. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver se ele vai continuar com o mesmo personagem. Ah, ele continuou do chefe. Menos mal. Beleza. Menos mal. Tem que ser desde o começo da fase, velho. Falei, ferrou. Definitivamente, assim... Ó, o jogo, ele tem esses momentos que você regaça, mas é um errinho seu, você toma um monte de hit. Olha, ele dá pra... Ah, dá pra tacar na diagonal, cara. Ó, no ar essa arma aqui. Ó, o ataque dele é sempre mais foda, né? Minha arma. Mas a multidão... Agora vai usar. Então eu tenho que correr, né? Quando ele fizer isso, eu tenho que correr. O melhor que eu faço. Pra esquivar o dano dele. Ó, o que eu faço? Olha, rapaz, ele esquivou bonito aqui. Ai, a minha vida. Toda vez eu tomo isso, velho. Eu senti falta de um botãozinho de esquiva. Igual ele fez ali, sabe? Olha, os golpes dele são bem parecidos com o meu, né? Bem parecido. Como se fosse a mesma técnica, né? A gente tivesse treinado junto, sei lá, né? O mesmo mestre. Bora correr. Olha aí do capiroto. Ah, ele teleportou onde eu tava indo. É, que sim. Toma. Morreu. Agora não foi tão feio, né? Música bacana também. É, um jogo em termos de arte é fantástico, né? Sonoro, visual, tudo muito legal. Referências. Bacaníssimo. Fase bônus. Ah, caramba. Tomei hit do negócio. É, toma hit. Olha o recovery. Você vê que o alcance... Eita. O alcance é meio limitado, né? Música... Aí a gente já sabe que se eu entrar na próxima fase, eu vou continuar com o mesmo personagem, certo? Agora é a hora que eu vou testar. Primeiro eu vou testar uma questão. Se tem drop-in ou não, tá? Eu vou entrar aqui. Vou tentar entrar no teclado. Vou apertar o Z, X, Enter, algo assim. Como eu não tô com o outro controle plugado, né? Música... 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 Não tem drop-in, parece, viu, gente? Tô apertando aqui tudo no teclado. Música... Então vai. Música... 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 Vamos pegar os pergaminhos. Vamos lá. Outro ajudante. Eita caramba. Música... 41. Tá. Vamos fazer o seguinte. Um bichinho aqui. Inimigo é isso? Ainda mais imaginaria, né? Tá. Vamos lá. Vamos fazer o copinho aqui. Vamos lá. Continuar. Ai, inserção de personagem, tá? Uai. Ih. Sério, gente. Aqui não dá pra eu continuar e fazer um drop-in. Eu tenho que começar desde o começo. Música... 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 Vou pegar aqui outro slot. Ó. Música... Vamos lá. Vou pegar esse cara aqui e a menininha. Ah, caramba. Fiz errado. Ela é... E... Escolhe. Passo. Música... Você pode ir com dois personagens e trocar, entrar com o outro, mas não sei se libera depois, né? Eu posso ir nos unlocks ali também, né? E liberar tudo. Vou testar o copinho um pouquinho, vou lá. Música... 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 Cada um com a sua vida, cada um com a sua barra especial Olha os arremessos dele Aí dá pra acertar ela assim diretamente Parece que não hein Mas empurra né, ela meio que deu empurradinha Porque não vem pra mim ISSO TENTE EM VOITO! ISSO TINHO EN�도i! ISSO TINHO ENCURA PEÇA! ISSO TINHA! Tem duas continuações, ou ele faz isso, ou ele dá barrigada. Eu faço para baixo e soco, ele faz isso. Bom, em relação ao copy vai ser isso né gente, surpresa não ter drop-in drop-out né. Pense no parry. Olha o dash dela como é diferente também né. 1, 2, 3. Regra haja! Regra haja! Regra. 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 Vem! 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 Nem menos vida, né? Ah, vai fazer um baixo ataque no ar, mesmo sem dar o combo. Cara, o pulo dele parece que dá hit. É um pulo normal, ó. Pulando só. Insano. Vou morrer. Ela morreu. Acabou as vidas, vamos ver? Boas vidas. Nada vai acontecer, né? Nada vai acontecer, vai ficar um single playerzinho aí. Talvez até eu passar de fase ou sei lá o que, né? Cara, geralmente eu não gosto de personagem lento, mas esse aqui eu tô curtindo. Não achei lento, achei ele ágil. Tá, vamo lá. Acho que eu vou sair aqui e... Vamo lá. Deixa eu ver. Ó, nível 5. Os combos. Ó, tem combo que segura no ataque, ó. Pulando pra baixo do ataque, é o que eu descobri naquela hora. Ó, caído, pulo, dá dano, né? Inimito com tanto impacto. Ataques especiais, ele tem 3. Ataques com arma, ó. Gunlock, Inuada. Fury State, nível 4. Não cheguei a destrancar, eu acho, né? Beleza, vamo voltar pro título. Duas questões que eu tenho que testar. Primeiro são os unlocks. E segundo, é ver se dá pra continuar a partida anterior. Será que dá? Deixa eu ver. Não dá, gente. Ó, você vê que nessa tela, quando você dá pra continuar, é só um slot de save. Ou seja, eu tô jogando single player, vem alguém jogar co-op e tem que começar desde o começo. E vice-versa, tá jogando co-op e vai jogar sozinho. Começar desde o começo. E... Deve ser curto também, né, gente? Iberia Mampa não costuma ter duração longa, né? Ahn... E aqui é uma tela de seleção de controles, ó. Basicamente, tá? Ó, apertei espaço, né? Quem que vai controlar quem? De repente eu tava controlando ele com o controle, aí eu quero controlar ela, né? E você vê que não dá pra trocar de personagem nem nada, durante todo esse save, né? E o número de players é fixo e os personagens são fixos. Assim, não curti muito não, mas paciência, né? X-cycle do teclado e entra. Beleza. Perdi aquele meu save, realmente, do single player. Eu queria ver se tem múltiplos slots. Não tem. Vamos lá destrancar tudo? Aqui, gente, ó. Destranquei Tag Team. Então aí eu vou escolher dois personagens, quer ver? Ó, o número máximo de players. O que que isso quer dizer? Se eu for jogar um cop local de dois, cada player controla dois personagens. Se eu for jogar uma partida de três, é... Na verdade, é o seguinte. Qual que é o tamanho do time? Se eu for quatro personagens, é só um player. Três personagens, só um player. Dois personagens, dá pra dois players cada player com dois personagens, né? Posso até fazer um Tag Team de quatro. Vamos ver a loucura. Cara, que loucura. Eu achei que isso é só dois. O Tag Team pode ser os quatro. Você pode jogar com os quatro personagens. Vamos ver como é que é. Como é que o troço trocar entre eles. É bacana, hein? E dois players no cop local, né? Daria pra cada um controlar dois personagens e ficar trocando. Muito massa, muito massa. Agora, como que destranca? Você tem que zerar ou o quê? Eu não faço ideia, né? Como é que eu troco de personagem? Ele vai falar ou tenta adivinhar? Ah, é o... O L1. Dois ataques... Eita, cara. Olha as animação dela, cara. Massa. Vamos ver. Olha isso, cara. Que loucura. Eita, fiz um golpe louco. Ah, o golpe correndo deles? Deixa eu ver. É o baixo frente soco. Ele já tem o baixo frente soco? Deixa eu ver o negócio. Já tá com os golpes, ó. Ah, destranquei tudo, né? Vamos pra baixo ataque. Eita, caramba! Baixo ataque no ar. Legal. É, ela é um personagem que tem mais... Ó, ela ataca mais legal no ar. Olha a desanimação, cara. Tudo deu transforma. Adorei essa personagem, né? Muito massa. Boa, sapão. Já liberei, gente. Eu tenho que ter liberado. Ó. Vamos lá, vamos ver mais um pouquinho ele. Acho que dá pra encerrar, né? Olha o imenso dele. Olha que massa. Cara, ele tem tipo pra cinese, né? Vai. 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 Gou, gente. Gou! É bem legal, é bem legal uma tag. Oh, caramba, o que eu fiz? Ela é muito legal. Ó, ó os parry. Fiquei cheio de negócio em cima de mim, ó, como se fosse do buff, né? Ó, não recuperaram vida. Esse aí cada um tem um score, inclusive, né? E uma barra de especial, separado, só que eu tô com zero vidas com cada um deles, né? Bem legal, gostei demais. Muito legal. Mas acho que é isso, gente. Gito Squad, cooperativo local pra quatro jogadores. No modo tag, né, dá pra jogar até dois jogadores, né? Cada um com o nome de dois personagens. Seria um cop, assim, né? Muito legal a jogabilidade. Gostei demais a parte artística do jogo também, ó. Com a música aí de fundo, tudo. Muito bem feito, realmente. Absurdamente bem feito. Algumas coisas em jogabilidade que não me agradaram. Talvez porque fogem do usual, né? Que eu tô acostumado desde lá da década de 90. A corridinha com ataque, né? Eu acho que é meio chato você meio que pula o inimigo às vezes. Tem uma distânciazinha, né, certa pra você acertar. Não é tão legal pra mim. O lance do controle aéreo também não é muito bom. Não entendi por que fizeram assim. Inclusive você não consegue nem mudar de lane, entre aspas, né? De profundidade pulando. Que alguns jogos permitem, né? Mas eu acho que eles fizeram isso pra ficar meio que jogo de luta em alguns sentidos, né? Mas o controle aéreo realmente é meio confuso pra mim. Eu não entendi muito bem o motivo. Nem lembro de jogo de luta é assim também. Ou eu tô acostumado com outros jogos que permitem controle aéreo. Me estragou nesse sentido. Fora isso, a parte do save, gerenciamento de save dele, eu achei muito esquisito. Fiquei meio frustrado também. O fato de não ter drop-in. O fato de eu não poder continuar uma partida, né? E depois entrar o outro. Ou continuar aquele meu save anterior, ficar slots, né? Enfim. Algumas partes, né? O jogo são muito bem feitas. Algumas coisas, alguns erros bobos, né? Não sei se é porque realmente é um jogo curto em termos de jogabilidade. Coisa que em menos de duas horas você geraria ou algo assim, né? Mas que, assim, né? Faria toda a diferença se tivesse sido adicionado. O jogo teve poucas atualizações depois de lançado e tal. Acho que teve uns três patchzinhos, assim, significantes. E é isso, né? Espero que tenha continuação, que os devs façam mais jogos. Achei muito bem feito o jogo como um todo. Achei divertido, apesar de ser ruim pra caramba. Eu sou ruim, ainda não jogo. Mas achei muito bem feito, realmente achei divertido. Gostei demais de toda parte. Tudo que eles fizeram aqui, tirando esses pequenos detalhes que eu falei. Que não me agradaram. Mas todo o restante realmente muito bem feito. Com certeza. Muito legal, bem divertido. Vamos torcer pra ser lado de graça na Epic. Como tá programado pra ser, né? Então é isso, gente. Fica aí. Dica de Gito Squad. Cooperativo local pra quatro jogadores. Valeu. Falou e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.